Olha só que lindo, senso do céu, a gente tá no parque, né filho? É amor, ó, minha mãe tá em casa, aí a gente resolveu vir pro parque dar uma volta, a gente fez minha mãe andar a meia hora até aqui, tadinha. Por que você tem uma criança me atravessando aqui? Ai, filho. E eu estou aqui, fantasmagórica. Essa aqui é a câmera. É bom descansar a gente pode andar, tem uma abelha aqui, ai, 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 medo da abelha. Olha ali, é tão bom pro parque, né, gente, às vezes tá tão cansada, mas é tão bom. Mãe, o que foi, filho, você bateu a cabeça, tá isso pra mamãe, oh, meu Deus, você tá pegando os matinhos? Vem cá. Ei. Não tem jeito que eu passava no mercado pra comprar alguma coisa pra comer, né. Você mora, não tá bom. Olha que lindo o cachorro. Tanto pelo tempo. É um boxe. Olha ele andando, que bonitinho, mas ele na volta. Eu já tento pegar a pedra dele. Ah, caiu o potinho lá também. Olha lá. Eu vou pegar assim e abaixar tudo. Os dois. Ih, não deu. Pegou, filho, a sua pedra. Olha. Eu vou pegar a pedra. 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 Eu já estou aqui na Estação da Luz. Esse solzinho batendo na cara, o trem passando e o meu cabelo está crescendo. Então o que eu estava falando sobre a âncora é que a âncora é algo que a gente se agarra para não cair. Que nos momentos de dificuldade, de tristeza, a gente precisa ter que se apoiar. Uma âncora e pode ser um sinal que você faz, como bater palma ou respirar. Eu lembro que isso foi o que a Luciana falou para mim nos encontros. Mas o que eu penso também é que a âncora pode ser a sua fé, pode ser a sua família, pode ser algum amigo, pode ser um exercício físico. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu me sentia triste, eu ia correr. Eu corria, corria, corria e eu ficava melhor. Então essa era a minha âncora. E quando eu me sinto triste, eu me achego a Deus, que é a minha âncora hoje. E eu me sinto muito melhor e também a minha família. Então a gente precisa ter uma âncora, algo para a gente se agarrar em um momento de dificuldade. Isso ajuda muito. Eu levantei aqui e agora eu estou nem aparecendo com esse sol. Todo mundo ali me olhando para o celular. Então é isso, pessoal. O dia de hoje foi só isso mesmo. Falar um pouquinho sobre a âncora, o nosso passeio no parque e os recebidos de amostra. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui no comentário se você tem alguma sugestão de vídeo, tá? Não esquece de curtir o vídeo. E até o próximo. Tchau!